Biohaga hoje, olha eu fazendo propaganda Bioleve, Jesus Cristo, Pai de reto. Tá vendo? A VEG Solution, a VEG Lectura, a VEG Stand Up, a VEG Singer, a VEG Model, a VEG 50 Models, agora é 60 Models, modelo é 60. E aqui é onde a VEG, 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 right, medita e recarrega as baterias, porque essa pandemia de Covid é o bicho chinês. E eu e a minha tribo vegana não temos nada a ver com essa porra de isolamento. Eu tô curtindo meu isolamento aqui, trabalhando 14 horas com o aparelho na boquinha e sou locutora assim, formada. VEG, ativista, jornalista e formação, eco-socioambiental por devoção e jornalista periodista por formação. Mira o iate que tá ali me humilhando. Eu tenho uma lanchinha 22 pés, olha o iate ali no pôr do sol, meu Deus do céu. A galera gosta de me humilhar. Olha o tamanho do iate que tá ali, só tirando onda, papai do céu. E eu aqui, meditando, trabalhando, vendendo joias, semi-joias, sem metal pesado, filmando toda a costa verde, toda a praia do pontal, filmando o mamão que eu plantei. Quando abraça, fica assim. Quando não abraça, aqueles dois lá de baixo, não recebe amor. Então fica minguadinho. Então tá que nem que eu aqui, sem abraço de filho, sem abraço de neto, sem abraço de mãe, sem abraço de pai, já foi embora pra estar no quinto do inferno, só pode, que bebia muito. E sem abraço de ninguém. VEG, VEG, tem que puxar essa garrafa aqui, porque eu tô perdendo muito massa muscular. E o Covid falou que eu não ia mais na academia. Esses chineses são folgados, feia da puta, miseráveis, infectologistas, políticos, tem que cremar. Morreu de Covid, tem que cremar. Morreu de câncer, tem que cremar. Do que morrer, tem que cremar, porque a mãe gai a terra. Ela não é lixeira de corpo contaminado com células cancerígenas, nem com células, com esses super vírus chinês. Vamos frear essa minoria de chinês no mercado chinês, mercado dos homens da China, que trouxe Covid pro mundo todo. Esse Covid é muito inteligente, esse Covid sabe o que é? Tem GPS chinês. E ó, o iate tá ali, é hora dos barquinhos voltarem, eu vou parar pra escutar o pássaro e apreciar o pôr do sol. Sorry, hoje vocês só vão me escutar, não vão ver o meu rostinho, porque eu tô cansada de trabalhar. Cansada de explicar que animais são cadáveres contaminados com hormônios e com antibióticos e que todo mundo não tem um corpo nesse planeta que suporta a descarga de hormônio de antibióticos. Não tá tudo lindo lá? Tá. Tá tudo lindo cá? Tá. Deus não deu um pôr do sol maravilhoso a cada dia? Um dia de cada vez? Deu. Só que lá, daqui a pouco, são cinco. Cinco e meia vai começar o fumacê de inseticida. Eu tenho que achar a polícia florestal pra acionar, porque além de matar todo o ecossistema da Mata Atlântica, tá envenenando os frequentadores do restaurante. O restaurante é público, não é só pro condomínio Aquários. E eu descobri, depois de quatro horas e meia, meu Deus, eu tava com a cabeça no mundo da lua. Não, eu tava viajando muito, antes do Covid. Que aqui na Aquários Raus também, tão junto com o fumacê daqui, com o fumacê de lá, fica uma névoa em cima do mar. Então eu vou desligar, porque quando começar eu filmo pra vocês, pra vocês verem que uma jornalista eco-socioambiental não fala mentira. Ela simplesmente esclarece que o ecossistema não é lixeira, não é pra jogar agrotóxico. E inseticida é veneno, mata, intoxica o pulmão de humanos e o pulmão de também crianças, adultos, idosos, grupos de risco. Em plena pandemia, tem cocô na cabeça, síndico que manda passar fumacê de inseticida. Tem citronela, manda fazer um garrafão desse pra cada morador. Usa citronela, que não mexe com o ecossistema. Usa produto natural, deixa o bioma Mata Atlântica aí em paz. Porque eu sou a voz dos fracos oprimidos. E já tô ficando fraca e oprimida também, sabia? Porque euzinha, fiquei hipertensa de tanto trabalhar com eco-socioambiental e levar pancada nas ideias, porque chama aqui jornalista eco-socioambiental com pautas ecológicas, é maluco. Maluco é quem polui com inseticida um lugar abençoado desse. Maluco é quem mata os animais inocentes e indefesos. Maluco é quem joga inseticida em dois condomínios, um frente ao outro. E o inseticida se dissipa pelo mar na hora da revoada dos pássaros. Maluco é gente que joga inseticida e o inseticida sobe pra Mata Atlântica na hora que os pássaros querem dormir, aquela ilha ali é Ilha da Pimenta. Ali é santuário de animais, eles repousam ali. E quando joga o inseticida no Aquarius 1 e no Aquarius House, contamina tudo isso. Os pássaros ficam tontinhos, porque o inseticida não mata só mosquito, mata a gente, mata o bioma e o ecossistema. Toda cadeia sofre as consequências. Vai estudar, vai pesquisar. Não é possível que eu falo noite e dia, mas não entro na cabeça desse povo. Peixinho quietinho no mar, fica uma névoa em cima do mar. E eles não conseguem respirar, morre, mortandade de peixe. Não quer viver na natureza? Não vem, vai ficar lá na Avenida Brasil com os traficantes, com os craqueiros. Aqui é natureza, bioma Mata Atlântica. Porque, ó, políticos, tem que cremar. Morreu de covid, morreu de câncer, tem que cremar. Morreu de acidente, tem que cremar. Infectologista, tem que cremar. Bombeiro, polícia militar, guarda civil, guarda municipal. Morreu alguém da família, vizinho, primo, amigo, inimigo, tem que cremar. Cremar é sanitarismo. Mangai a terra não suporta mais ser contaminada por cadáveres. Cheio de câncer, e células cânceres vai contaminar o lençol freático e vai ferrar geral. Hoje mesmo já passou um caminhãozinho aqui vendendo água. Mas eu tenho água do poço. A minha água é natural. Mas se continuar enterrando, 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 vai contaminar a minha aguinha também. E a de vocês, né? A Europa já tem crise hídrica, porra. No Brasil já tem crise hídrica. Vai esperar a crise hídrica chegar e secar tudo, pra depois tomar providência político. Tudo com barrigão cheio de um cadáver, de um boi, de um elefante na barriga, com chifre e tudo. Eu vou ver, meu pôr do sol, que vocês me cansam, políticos do Planalto Central, do Brasil e do mundo. Vocês não fazem nada, só mamam na teta. Fica mamando na teta da vaca, cheio de mastite, tá tomando pus. Vende pus na farmácia, leite em pó com pus. Minha neta tá tomando leite em pó com pus. As outras criancinhas tão tomando leite em pó com pus. Porque Deus é sábio, ele colocou cada fêmea pra alimentar cada filhote. E a vaquinha não é mãe de filhote de humanos. E a agronegócio, a pecuária só faz tirar leite da vaca, inseminar, violentar, estuprar com o braço de veterinária, inseminando a vaca, não deixa nem o touro fazer o serviço pra ela dar leite o ano todo. Ela morre sobrecarregada, depois vai pra um abatedouro. Tem dúvida, vai lá no Voz em Luto, tá no YouTube, o Fala e todos os canais de veganos. Vai ver vídeo lá, gente. Vai ver o meu também, o VegSolute. Só que eu só indico, eu ainda não mostro. Mas na hora que eu ficar mais puta do que eu já tô, aí eu vou mostrar sim. Fui, tô sem anel.